A vitro voada, essa batalha vai ser um clássico. Fiquem prontos ou então preparados. O resto do movimento finalmente vai fazer o seu evento mais pesado. E não há pico. É uma batalha entre dois países, Angola e Moçambique. A criação dos artistas não há limite. Então preparem as vossas cabeças, porque as mentalidades são perversas, as palavras vêm com inteligência e os meus manos usam a consciência. E porque eu quero me morar aqui, nas minhas batalhas de freestyle, eu acho que eu preciso mesmo de algumas dicas. Será que existem algumas estratégias para acampar com os inimigos? Qual é o vosso segredo? Contem lá, falem comigo. Vai, fala, irmão. Já vou te responder, irmão. É, repá, estás a deixar as suas químicas e... Ok, aqui vai ficar todo. Até eu admitir que se atendeste porque na palavra te rimos, tu és boa. Mas, a estratégia é simples, é partir para cima sem parar. Nosso objetivo, quando começamos a rimar, é não deixar nada vivo e nem o ser humano a respirar. Nós trabalhamos arduamente, temos uma arde mente, quando cria palavras, comprova ser inteligente. Eu não posso exagerar na dose. Fazer freestyle comigo é complicado. Eu não me vejo no rap porque tem alguma hipótese. Fly Squad é satânico, fantástico, catedrático, me falou, sou emblemático. Por muito que é que os negros em termos de freestyle eu sou problemático. Ô, Zuleika, acredita, não é aquela fama. Eu estou a começar agora, mas eu posso rimar todo o teu programa. Piscina Atlântico, 15 horas, Angola versus Moçambique. Agora vamos ver aqui para a demonstração. Estamos vamos ver aqui para a demonstração. Vocês vão ter um minuto cada para fazer uma demonstração. Deixa-me só deixar aqui um recado ao pessoal, sem rimas. Estamos no Sino Atlântico todos os dias, nas novas de recete, a vender os bilhetes. Então, para a câmera. Eu gosto de falar para a câmera. É esta vez. Ok. 2 mil coanzas de bilhete normal, 10 mil coanzas de bilhete de pau, 5 mil coanzas de piscina Atlântico, 15 horas, Angola versus Moçambique, duplo impacto, os restos de rompimento. Então, vamos aí, família. Não falte, aparecem. Aparecem aliás, não é? Então nós queremos a demonstração por um minutinho. Vocês os dois, juntinhos, aqui no nosso semprinho. Ah, espera, calma. É simples. Mas é possível. É possível? É possível também ser possível, porque está aguardando o domingo. Está aguardando... Não, pode ver, só com uma coisa. Não, não no domingo. É 30 segundos para cada uma coisa de momento. Não precisa fazer o domingo, não.